A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 10 versículos 1 a 10 Naquele tempo disse Jesus em verdade, em verdade vos digo quem não entra no redio das ovelhas pela porta mas sobre e por outro lugar é ladrão e assaltante quem entra pela porta é o pastor das ovelhas a esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora e depois de fazer sair todas as que são suas caminha a sua frente e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz mas não seguem o estranho, antes fogem dele porque não conhecem a voz dos estranhos Jesus contou-lhes esta parábola mas eles não entenderam o que ele queria dizer então Jesus continuou em verdade, em verdade vos digo eu sou a porta das ovelhas todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes mas as ovelhas não os escutaram eu sou a porta quem entrar por mim será salvo entrará e sairá e encontrará pastagem o ladrão só vem para roubar, matar e destruir eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância tendo celebrado a festa do bom pastor hoje nós estamos retomando o mesmo assunto o início do evangelho de São João já que neste ano nós ouvimos um pouco adiante do texto que agora acolhemos que é o início da parábola do bom pastor no final das contas as pessoas acabaram entendendo se vocês continuarem a leitura poderão perceber que a reação depois foi muito pesada desencadeou-se uma perseguição terrível contra Jesus porque na realidade eles entenderam que os ladrões e salteadores eram exatamente aqueles que faziam parte do público que ouvia Jesus porque ele não foi muito condescendente a parábola do bom pastor parece bonita para nós mas para quem ouviu naquela época foi uma verdadeira provocação mas colhamos aquilo que serve para nós dentre tantas das riquezas que essa parábola tem no início de uma nova semana eu quero lhe propor apenas uma coisa entrar pela porta teremos um relacionamento com tantas pessoas durante esta semana conversar, conviver entrar em contato no nosso trabalho entrar pela porta é ter um respeito profundo pelo mistério como as pessoas gostam de dizer pelo sagrado de cada pessoa respeito ao mistério da vida da outra pessoa é a minha proposta de vivência desse evangelho para o dia de hoje porque é também ele palavra de vida eterna